Está sendo eliminado da Copa Sul-Americana o Oriente Petroleiro da Bolívia. A bola foi direta ali pela linha do fundo, mas o árbitro já estava parando para fazer, para marcar alguma irregularidade. Já pintou o cartão amarelo, porque tem um jogador do Oriente Petroleiro caído. A câmera colombiana já mostrava a bola indo pela linha do fundo e continuam os jogadores com os ânimos exaltados. É um empurra, empurra, tremendo. Esse foi o início do lance, olha só. Uma solada criminosa do jogador do Tolima em cima do arruelo. Parece ter sido hurtado, vamos ver de novo? Ele mesmo, hurtado, volante. Olha só, quebrou a perna do jogador do Oriente Petroleiro. Você percebe nitidamente nesse lance como fratura a perna do jogador do Oriente Petroleiro de uma maneira criminosa. Um lance criminoso que você vê na repetição. Agora ficou claro porque os jogadores do Oriente Petroleiro estavam completamente ensandecidos. Um lance criminoso do jogador hurtado em cima do arruelo. removido, Teixeira, de marca o arruelo e olha, a gente torce para que a recuperação seja a melhor para a mais breve possível e que ele consiga superar esse momento de dor, porque é um momento terrível. O jogador com a perna fraturada de uma maneira realmente impressionante, depois da entrada criminosa do hurtado do Tolima.